Então, gente, hoje o TJ tá aqui, mais uma vez na ECO, e o nosso imprevistado revelou pra gente que o sonho dele era trabalhar no TJUFRJ. Por conta disso, é ele quem vai fazer a abertura da matéria hoje. Pedro? Obrigado. Pois é, uma hora, né? Os humilhados são exaltados, né? Meu sonho era trabalhar no TJUFRJ quando eu era aluno aqui da ECO. Eu quase tive essa chance, mas acabou que por uma situação, na época, a gente acabou diminuindo o tamanho da equipe. Sete anos depois, eu tô aqui com esse microfone TJUFRJ. Pra mim é uma honra participar aqui com vocês. Então, como o Pedro falou anteriormente, ele é ex-aluno da casa, aqui da ECO, e eu queria saber de você, como foi o seu período de graduação? Você era daquele tipo que só vinha pra faculdade pra estudar, ou você frequentava as chopadas? Conta pra gente. Eu queria ter participado mais das chopadas. Acho que se fosse hoje, eu teria participado mais. Eu fui a todas as chopadas. Eu não ia muito aqui no campus, que tinha umas festas até mais tarde. Também não faltava nenhuma aula, não. Era tudo certinho, era meio caxias. Mas o meu período da graduação da ECO foi maravilhoso. Nossa, foi o melhor período da minha vida. Eu sou muito grato à ECO, a tudo que eu aprendi aqui. Eu sou muito grato à ECO, a tudo que ela me trouxe do ponto de vista pessoal. E você já chegou ao ponto de ser reconhecido na rua, parado pelas pessoas. Como é que é isso pra você e como é trabalhar na maior emissora de comunicação que a gente tem no país, com pessoas que antes você admirava, enquanto estava na graduação, e hoje são seus colegas de trabalho? Isso é muito legal mesmo, porque você imaginar que aquelas pessoas que você assistia na televisão, que você sonhava em um dia conhecê-las pessoalmente. Mais do que conhecer hoje, tê-las como colegas de trabalho, é realmente a concretização de um sonho. Algumas, inclusive, eu tenho a honra de poder chamar de amigas. Sobre essa questão da rua, claro que as pessoas reconhecem de uma reportagem, de outra, principalmente da chuva, que foi a mais recente. Mas é importante a gente lembrar que jornalista não é celebridade. Ao longo desses sete anos, o Pedro já participou de algumas coberturas bem importantes, como o atentado em Barcelona, o Tio DT na Rocinha e, recentemente, as chuvas no Rio de Janeiro. Eu queria saber qual foi a reportagem mais marcante que você já fez. Eu acho que Barcelona foi mais marcante, acho que talvez não pro público, mas pra mim, porque foi uma cobertura internacional. Uma van avançou sobre mais de uma centena de pedestres. Até agora foram confirmadas 13 mortes. A reportagem é de Pedro Figueiredo e Eric Rianelli. Agora, nesse momento, correria, as pessoas estão correndo desesperadas, foi do nada. Aqui é uma das áreas de isolamento, bem perto de onde aconteceu o atentado mais cedo. E tá havendo uma correria imensa. Ninguém sabe ainda qual foi o motivo. E ali eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de correspondente. Então foi muito marcante por essa oportunidade e também pelos desafios. Ali eu tinha uma outra língua que eu não dominava. Ali eu tinha uma outra realidade social em que as instituições funcionavam de maneira diferente. Então a quem você recorre pra determinada informação é totalmente diferente da lógica do Brasil. Surgiu uma polêmica em torno de você. Você ficou muito conhecido nas redes sociais porque as pessoas diziam que você não saía do ar. Então acho que esse é o momento de você contar a verdade pra galera. Você dormiu? Você comeu, Pedro? Como é que foi essa cobertura? Eu dormi, eu comi, eu tomei banho, eu troquei de roupa, eu fiz absolutamente tudo normal. Outra coisa também eu fiz gravada. E essas coisas gravadas acabaram sendo exibidas no início da manhã do dia seguinte. As pessoas acharam que eu fiquei direto. Mas eu não fiquei. A única coincidência que teve foi da blusa, que eu toquei uma blusa cinza na véspera e uma blusa cinza no dia seguinte. E as pessoas acharam que eu tava com a mesma roupa, mas era só uma coincidência. Era outra blusa. Então fiquem tranquilos. Eu não fiquei em cativeiro, não fiquei preso. Pode tranquilizar quem ficou preocupado. E queria agradecer o carinho de todo mundo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui antes que aconteça mais uma tragédia e ele precise ficar 24 horas no ar. Esse é Pedro Figueiredo e eu sou Júlia Senna, direto pela última vez para o TJ UFRJ. E eu sou Júlia Senna, direto pela última vez.